Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Com a voz meio roca, pelo frio que tá fazendo aqui no sul, aqui na loja estava 3 graus hoje, então não está fácil esse inverno por aqui. E hoje eu tô passando por aqui pra fazer uma abertura de caixa com vocês bem legal, vai ter um pouquinho de barulho que estão em obras aqui na frente, como eu falei pra vocês, mas eu acredito que não vai atrapalhar, tá? Tá? Recebi hoje pela manhã uma caixona aí de pedido de coisas para presentes. O mês de julho e o mês de agosto são os meses que nós mais temos aniversariantes, tá gente? Isso é uma estatística que saiu do Brasil aí, que agora, pro fim do ano, é a época que mais tem aniversariantes e agora julho, agosto e setembro são os 3 meses que mais tem gente. E aqui na cidade a gente nota isso muito, porque todo dia sai presente de aniversário, todo dia tem alguém procurando algum presentinho pra mimar. Fora as atas comemorativas que nós temos agora, dia do amigo, dia dos avós, nós temos dia dos pais e, então, essa abertura de caixa hoje é especialmente de itens para montar presentes. O nosso diferencial hoje aqui na cidade é nossas embalagens e nosso capricho em montar, porque os produtos, vamos aí entrar em uma concordância, os produtos todo mundo tem, qualquer revendedora tem produtos para vender, mas o diferencial é quem tem a embalagem, quem faz aquele presente bonito, quem faz o presente chamativo e diferente do que já existe. Então, por isso, a gente é muito conhecido aqui na cidade, tá? E hoje, então, eu quero indicar pra vocês esse fornecedor que eu já venho indicando faz uns 4 meses que eu estou trabalhando aí com eles, uns 5 meses, que é o Multifitas, que eu vou deixar o contato pra vocês na descrição desse vídeo. Eles enviam pra todo o país e, gente, eu, toda vez que eu entro no site deles é um surto, tá? Eu não tinha fita porque eu achava as fitas muito caras. Vocês sabem que a gente está encontrando fita decorada? Me dá uma daquelas fitas? Manda pra eu mostrar pra eles. Aquelas fitas decoradas aí na internet por R$35, R$30. Lá, de vez em quando, a gente pega uma promo por R$29,90. E nesse fornecedor, gente, quando eles colocam o Outlet, que é quase todo mês, eu quase piro, porque entra fita 100 metros, ó, 32 milímetros, olha que linda essa fruta cor. Gente, R$12,00, R$15,00, R$18,00 o rolo. Você não vai encontrar esses preços em outro lugar. E são de muita qualidade e eles têm muita variedade de produto pra presente. E também eles vendem algumas outras coisinhas, tá, gente? E hoje, então, quero abrir essa caixa com vocês, já deixando essa super indicação, porque, olha, a gente não tinha nunca soque de fita. Agora, toda semana, eu tô comprando fita, porque toda semana entra promoção. E a gente já tem uns 50 rolos de fita aqui na loja. E eu quero começar uma traça pra vocês, que eles me mandaram alguns mimos, tá? Vocês sabem que eu divulgo aqui pra vocês já tem um tempo. Muitas consultoras entraram em contato com eles, estão fazendo pedidos. E eles estão me enviando alguns mimos em forma de agradecimento. E, gente, o mais emocionante de tudo isso é ver as mensagens que as consultoras mandam no meu WhatsApp particular, para agradecendo, porque os laços eram muito caros antes de você comprar na internet. E agora, você comprando com esse fornecedor, você consegue ter laços bem baratos, baratear o teu presente e deixar ele super lindo. Então, eu fico muito emocionada lendo os depoimentos de vocês, me agradecendo por trazer, porque eu acho que não tem outras pessoas que divulgam esse fornecedor. Ele é um fornecedor que tá entrando agora aqui pro YouTube, então, acredito que só através de mim vocês vão ter acesso a ele, tá? Então, entrem em contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição. Falem que vocês viram aqui no canal do YouTube, com certeza vocês vão estar me ajudando muito. E aqui, eles mandaram algumas coisas que a gente já deu uma espiada, eu e a Manu estavam aqui fuchicando, já que ele não se aguenta. Eu não sabia, eu estranhei muito, porque eles não falaram que iam me mandar alguma coisa, gente. Eu não faço os pedidos pensando que eles iam me mandar algo. Eu faço os pedidos porque realmente os produtos são baratos. E aí, do nada, chegou uma surpresa dentro da minha casa. Várias? É, várias surpresas que vocês vão ver. E aqui, eles mandaram um pouco do que eles vendem pra gente dar uma olhadinha. E olha só, esse laço aqui, inclusive, é um que eles têm sacos de presentes lindíssimos, eles têm. E nós vamos olhar juntos tudo que tem dentro desse saco, pra gente ter uma ideia também do que eles vendem a mais, porque não é só fita, né, gente? Olha só, eu vou montar um de cada pra gente ir vendo como que é, também pra mim conhecer o produto. Nossa, olha que lindo esse laço. A gente aqui na loja procura trabalhar sempre com material bom, mas a gente busca muito preço, porque a gente trabalha com promoção. Então, eu descobri esse fornecedor através disso, procurando por um preço bom. O melhor que eu encontrei são eles. Ó, esse fornecedor, gente, tá na minha lista pra quem paga, mas eu vou deixar ele de graça aqui no YouTube pra vocês. Olha o charme desse laço, fala sério. Nossa, muito lindo. Então, eles têm vários tons desse laço aqui. E ele é de tecidinho, né? Ele é um tecidinho, tipo, não sei o nome desse tecido, mas ele é um tecidinho, é a coisa mais chique do mundo. Aí nós temos outras coisas que nem eu não sei o que que é, então a gente vai abrir. Ah, isso aqui... Não, não acredito. Parece que eles leram meus pensamentos. Essa espuma é aquela espuma pra pôr coisa de flor, sabe? Ou pra espetar alguma coisa. Essa semana, a gente tava pensando em pegar dessa espuma pra espetar as rosas da Bela Luna, porque a Bela Luna tem aquelas rosas que são soltas e a gente pode espetá-las aqui, elas vão ficar aí pezinhas. Olha, parece que eles leram meus pensamentos. Aí aqui tem mais um tipo de laço. Esse aqui é o laço pronto liso. Vamos ver como que é esse laço pronto liso. São os lações. Nós só trabalhamos com o dourado aqui na loja. Acho que agora, por um tempo, a gente vai ter outras opções de cores. De cores também. Gente, a tosse tá pegando aqui na loja. Deixa eu ajeitar. Esse aqui deu... Ero, deixa eu achar um que dá certo no primeiro. Vou mostrar pra vocês. Como eles vêm dobradinho, né? Esse aqui é bem diferente. Ah, e o legal, eu vou até te dizer que... Olha só que lindo. Se o laço vir com defeito, eles recolhem os laços com defeitos e entregam... É, isso aí, gente. Se vier laço com defeito, eles vão recolher o teu laço com defeito ou vão te dar em desconto na próxima compra, se você for do mais longe. Aqui o representante passa na loja. Então, sempre que der defeito, ele troca. Mas, assim, no teu caso, se for mais longe, ele não te dá em desconto. Qualquer laço com defeito. Então, olha que legal. Ai, que lindo. Esse fiozinho aqui pra presente também. Art Flex, acho que é o nome. Deixa eu ver. Ele é um aramezinho pra presente. Olha só. Que lindo. Pra fazer os detalhes agora nos presentes masculinos, né? Vai ser muito legal. Vou colocando aqui do lado. Aí tem esse fio aqui que a gente sempre acaba usando. Ele é o fio craft grosso. Dá pra usar, pra quem faz cestinha em casa, dá pra usar pra fazer a alça. Daquelas de revista ou aquelas de papelão. Ele é um fio bem grosso. Olha, eles mandaram até um ursinho, gente. São fofos demais. Não sei quem preparou minha caixa, mas olha que lindeza. Ah, eles vendem urso também, gente. Eles vendem de tudo lá. Cesta. De muita qualidade, urso. É, olha, de muita qualidade. Vocês conseguem notar que não é urso da Shopee, gente. É um ursinho fofinho, super bem articulado. Os bracinhos, ó. Não é aquele braço molengo. E olha essa roupinha que linda. Ah, e esse daqui pra dia das crianças. Eles vendem, pessoal, bem tudo lá, não é? Só fita, como eu falei pra vocês. Aqui tem um fio. Acho que esse daqui é o fio de cetim. Deixa eu ver. Fita voal é o nome, olha. É uma fitinha. Deixa eu tirar o lado pra vocês poderem ver, né? Ele é tipo um fitilho pra laço, só que ele é de cetim. Ah, olha que lindo. Nossa, esse aqui pra fazer detalhe no coração e na caixinha. Vou fazer laços menores pros corações. Olha que lindo, gente. Nem eu não sabia que eles tinham tanta coisa. E olha que eu tô toda semana. Nossa, que legal esse. E eu tô toda semana. Na verdade, eu tô quase todo dia no site deles. Porque eu não resisto. Eu fico esperando entrar promoção nova. Fico de olho lá 24 horas por dia. E agora eu não tenho vontade de aprender a fazer laços diferentes com tudo isso aí. É, gente. Eu vou vir ensinar pra vocês. Agora eu não vou dizer, né? Depois do dia dos pais, como fazer laço com fitas diferentes. Com todas as fitas que eles têm, tá? Olha que show essa aqui. Tá escrito parabéns. Nossa, lindo demais pra um presente infantil, né? Dia das crianças tá chegando. E olha que diferencial esse laço. E o legal é que não são lacinhos, tá, gente? São laços grandes, ó. Substitui um laço bola tranquilamente nesse tamanho aqui. Tá lindo demais. Tô indo largando tudo aqui pro lado depois do gente que luta. E esse é só o primeiro presente. Olha, eles têm pra vender essas pedrinhas. Nossa, agora eu tive uma ideia muito boa com isso. Isso aqui, eles têm vários modelos desses, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. E aí você pode passar o fio e pôr pra decorar em cima do teu presente, ó. Ele é aquelas pedrinhas. Aqui tem lugar pra você passar o fitilho e fazer, ou pôr em cima do laço, né? Colar com cola quente no meio do laço bola. A Manu nem gosta. É, a Manu que vai adorar isso aqui. Porque ela adora mexer com o artesanato. Ela vai trazer várias ideias pra vocês. Eu vou colocar a Manu pra trazer vídeo aqui também. Ó, aí tem aquele fitilho. Que ele é o aramado no tom verde pro dia dos pais. E, ó, a primeira... O primeiro saco esvaziou. Vou me olhando. Vai ficar comprido esse vídeo, mas vocês vão amar a variedade de coisas que eles têm. Que eles têm. Vamos prosseguir. Lembrando que isso ainda não é nosso desencomendo. É, isso ainda não é nosso desencomendo. Foi na meia hora que eu fiz. Mas tudo bem. O importante é vocês verem bem como é os produtos. Pra vocês terem ideia de tudo que eles têm, né? Aqui nós temos a espuma em outro tom. Esse aqui é um tom de verde. Aí você pode grudar em cima. Nem sabia que existia isso daqui decorado. Pra vocês verem como é importante a gente ver. Outro lindo... Ah, esse aqui tá muito bonito. Outro modelo lindo de laço. Deixa eu abrir pra gente ver junto. Eu já tô apresentando aniversário. É, gente. Amanhã é meu aniversário, né? Dia 13. Já falei pra vocês a semana inteira sobre isso. Mas, olha... Acho que eles nem sabiam e adivinharam. Olha que topíssimo. Nossa, isso aqui vai ficar muito delicado. E eu amei que as pernas, né? São mais longas. E o laço de cima também. É, olha... Como vai ficar bonito numa cesta ou numa sacola. Aí vem mais um deste. E a gente vai trazendo pra mostrar o que a gente tá trazendo. Ursinho. Eles vendem também cestas, gente, de vinho. Aquelas cestonas, ó. Que lindo. Escrito Te Amo e, ó... Com as perninhas, orelhinha decorada. Não, tá muito lindo isso, né? São diferentes. Aí vai ter um laço azul. Esse aqui eu não vou abrir pra vocês, tá, gente? Mas é um laço azul. É igual ao amarelo. É, igual ao amarelo. Veio mais um do roxinho. Vou apurar aqui antes de eu surtar comigo. Mais um de pedrinhas. E mais um desse fitilho, que é aquele roxinho também. E aí aqui temos mais outras duas opções de cor desse fio Aramá, tá? Essa cestinha veio... Esse presente veio igual ao outro. Eu acho que todos eles são parecidos. Só vai mudar as cores. Isso aí. Quero abrir com calma pra não estragar o laço, né? Mais um verdinho. Aqui tem mais um surso. Muito amor, o Oliver vai arraiar. É. Olha, gente. Eu acho que a gente surta mais do que as crianças, vendo assim. Nossa, de orelhinha, olha. Eu acho que o Oliver vai absurdar com isso. Que lindo de gravatinha e tudo. Gente, e a pelúcia? Olha, você pega... É uma pelúcia diferenciada. Mais fio. Laço rosa pink. Eba! Será que eu gosto, né, gente? Eu amo. Fio Aramado. No branco. Aí veio um Parabéns. No cor de rosa. Que tá lindo. Super chamativo. Mais um do rostinho. Que a gente amou logo de cara. Mais pedrinhas. As pedrinhas vão variando. Essa aqui é uma prateada. É, o formato. E agora uma cor diferente. Aí temos mais desse aqui. Que a gente vai usar bastante. Vou trazer pra vocês ideias. E um fetilho amarelinho. Também super bonito. Agora pro dia do amigo. A gente vai montar muita coisa legal. Vou tentar trazer pra vocês os vídeos. O que a gente vai montando. Conforme a gente conseguir. Deixa eu me pegar pra cima. E eu vou mostrar pra cima. Tchau. Temos mais um presente aqui. Olha, esse aqui já é diferente. Ele já é na cor branca. Tão vendo? Bem lindo. Aí veio o fetilho na cor laranjinha. Esse laço aqui é diferente. Veio dois esse laço. E é da Urbano. Gente, é a marca dos laços. Tá? Então é de uma marca que a gente já conhece. E é top demais. Ah, esses laços prontos aqui. Tão incríveis, né gente? Não é esses lacinhos miudinhos que tem. Porém, às vezes a gente compra na Shopee porque eu acho que é bem barato. Que vai ser legal. Chega aqui é um lacinho mini. Olha só que bonito. Ele forma tipo uma florzinha no meio. É, ele forma uma florzinha. Ele é um formato diferente daquilo do laço tradicional. Aí nós temos uma espuma floral pequenininha. Redondinha. Ah, e uma fita bem grandona. Que legal. Essa aqui eu não tinha pego ainda. Mas nas cestas maiores, isso aqui vai ficar muito bonito agora pro Dia dos Pais ainda mais. E ó, gente. É da Maxi. Então, eles trabalham com marcas bem conceituadas. Ah, não. Mandaram chaveirinho. Até chaveiro, gente. A almofada eles têm lá. Olha que lindo. Tipo, o que que é isso? É um gatinho. Um gatinho. Que amor. Nossa, eu amei. Presente de dia do amigo aqui na loja vai ter os mais bonitos assim, ó. Roxo. Aí temos mais fio. E aqui. Ah, e esse aqui é um pra fazer um enfeitezinho, ó. Um aplique. Pra fazer um enfeitezinho. Nossa, nos presentes infantis. Vai ser muito legal, né? E é bom saber também que eles têm. Porque, por exemplo, esse aplique nem eu não tinha achado. De tanta variedade que eles têm no site. E eu já vou aproveitar também pra pegar alguns apliques pra fazer detalhe na cesta, né, gente? Cada ano a gente tem que ir se reinventando. E nada melhor do que um fornecedor desse pra gente conseguir. Uma. Olha, veio no azul. Parece meio de lado, né? É, um de ladozinho. Ah, e mais um apliquezinho, ó. Esse aqui é de outro tipo. Nossa, que linda. Eu já logo tiro de plástico, gente. Eu não gosto muito de plástico. Será que eles não sabem que era teu adversário? Pois é. Olha, essa aqui é de 45mm. Olha que linda. Nossa, muito bonita. Pra fazer laço, eu não sei. Porque vai ser um laço enorme daí, né? Mas pra fazer um... Em volta da cesta, lindo demais. Mais um gatinho. Ai, que amor. Esse aqui já vai agora pro dia do amigo, né, gente? Arames. O laço amarelo. Laço branco. E mais um laço meio laranja. Pra combinar com a ficha. O Manu vai sorteando aí. Tem mais? Só mais dois, tá, gente? Você vira. A quantia que tem de coisa diferente. Que nem eu não queria que eu tinha lá. Eu fiquei em choque. Ó, mais um lilás. Aí nós temos uma espuma. Ah, um aplique diferente, meio vermelho. Eu vou trazer pra vocês verem nos vídeos, tá, gente? Porque eu vou trazer o montão do 3D. Mais esse fio. Esse fio aqui eu penso mil coisas pra fazer com ele. Porque esses fios aramados aqui são muito bons. Laço. Olha esse lindo. Pro Natal, dourado com vermelho. Lindo demais, né? Aí mais uma dessa laranja, que eu amei. O pequenininho laranja, eles pensam em tudo, gente. Nossa, olha. Esse aqui, um rosa. Aí tem esse rosa aqui. E mais um chaveirinho de gatinho. E esse aqui veio em outra cor. Esse aqui é um tom branquinho. Ui! Um tom mais branquinho. Olha que bonito. Bem fofinho. Penúltimo. E daí ainda tem minhas compras, tá, gente? Vocês vão ver as minhas compras ainda. Então, tem o passeio. Espuma. Mais um desse buchinho. Aí nós temos uma fita parabéns, azul. Uma fita parabéns cor de rosa. Uma fita branca, também de laço, né? Nossa, olha que lindo. A variação daquele laranja no rosa. Roxo, é. Muito bonito. Branquinho, pra fazer os detalhes mais delicados. Fio aramado. Chaveiro, gente. Então, o que eu vi, eles têm muita opção. Apliquezinho. E mais um fio aramado. Vamos dar uma olhadinha nesse chaveiro que tá um amor. Vamos ver. Pessoal, começou a chegar cliente e não parou mais. E aí eu demorei pra aparecer de novo. Mas tô aqui pra mostrar o último item daquela sacola que é o ursinho. Não lembro se eu mostrei pra vocês. Esse aqui eu me apaixonei. Já vai ser meu com a chave aqui da loja. Olha que lindo demais, né? E aí nós temos mais uma sacola. E daí nós vamos para as minhas encomendas, tá? Que eu sei que vocês estão querendo aí também ver as fitas, né? Então, já vou mostrar pra vocês. Esse vídeo aqui ficou um vídeo bem comprido pra você assistir enquanto você tá dobrando roupa. Enquanto você tá lavando uma louça. Daquela louça que tá um milênio na sua casa já. Ó, esse daqui é pra colocar também um negocinho. Aí vem mais um urso. Ah, esse aqui já é diferente. Vem um diferente do outro. Eles devem ter muito modelo lá. Olha que lindo esse aqui. Ainda parece do outro, só não vem com a gravatinha e vem com o sol. É, vem com a florzita. Aí veio o fio armado. Um desses fios aqui. Vou tirar pedras azuis pro Dia dos Pais. Esse é muito legal. Laço. Laço assim, de bolinha preta. Nossa, veio o fitilho preto. E veio o laço roxo daquele que a gente amou. E é isso, gente. Isso então foi o que eu ganhei. E agora vamos para as minhas compras, tá? Minhas compras. Não podia faltar. Um Feliz Dia dos Pais. Acho que eu vou ficar a mesa inteira. Não tenho o que fazer já. Porque a Jacqui já tá preocupada que a mesa tá cheia. Olha, Feliz Dia dos Pais. O adesivinho. Aí eu peguei isso aqui que é um kit de cartão. Até agora pouco aconteceu da pessoa querer cartão e não ter. Então como é que funciona? Esse aqui, ele tá super barato lá. Ele vem assim. E aí tem o envelope. E aqui embaixo tem os papel pra escrever. Então, ó. O papel aí a pessoa vai escrever e vai colocar dentro do envelope. Olha que show. Bem mais profissional. A gente tava sempre alcançando um bilhetinho pra pessoa escrever. Agora a gente vai alcançar as cartinhas assim. Acho que vai ficar muito melhor. Achei bem interessante. E tá bem em conta no site deles esses papel pra escrever. É tudo fita agora, Bruno? Isso aí, cor de setinha. Partiu pras fitas. Essa daqui que eu amo. Estava por R$17,00. Todas são 100 metros, tá gente? Então, a gente tem 100 metros. Aí, essas daqui eu peguei por R$4,90. Fazinho, gente. Tem muitas ficando bela. Ó, R$4,90. Essas aqui também. Lembrando que o valor muda conforme as promoções, né gente? Então... Eu comprei fita pra três anos. É, eu comprei fita pra muito tempo. Mas é porque tava muito barato. Não para, não para de sair fita. Olha só, que lindo no preto. E tava muito barato. Não tinha como não aproveitar. Quantos rolos de fita tem aqui? Uns 50? Uns 50. Eu acho que tem uns 50 rolos de fita. E esses 50 rolos de fita, mais os cartão, mais as outras coisinhas que tem na caixa, deu R$700,00. Gente, muito barato. Deixa eu mostrar isso aí que é bem interessante. Olha, gente. A almofada de dia dos pais. Olha que linda. Tem uma que vem com canequinha. Também aí, no dia dos pais. Eles têm as almofadas. Um preço muito legal. E eles têm esse kit que é almofada e caneca de dia dos pais. Bem interessante. Esse aqui eu peguei pra mim ver como é que era. O que eu ia poder montar dele. Pra mim ver se eu pego mais. Então esse aqui é um que eu vou pra análise. Pra ver se eu pego mais dele. Esses aqui são os envelopes, né? De montar presente. Mais envelopes. Aí eu peguei dessa caixa aqui. Que é aquela caixa bandeja. Que o dia dos pais é linda. Essa aqui eu ainda pretendo pegar mais. Deixa eu continuar mostrando as fitas pra vocês. Aqui tem mais uma almofada com caneca. Aí tem esse aqui que eu achei legal. Amo muito você. Amo muito você. O que vai inaugurar? Não sei, não sei. Algum coisa sem fechar o verdinho. Loja infantil Três Marinhas. Loja infantil Três Marinhas. Ah, já sortei. Não tinha loja de roupa infantil aqui, gente. Olha só. Amarelo. Dourado. Sei lá o que for. Laranja. 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 É. Essa daqui é uma fita diferente. Ela é uma fita de papo, tipo um crepom. Ela é uma textura diferente, mas acho que vai ser bem legal também. Bem diferente. Dourado. Um coralzinho. Laranja. Roxa. Jesus. Laranja. Verde escuro. Roxo. Verde claro. Quero ver faltar laço. Roxo. Vamos fazer um plantão de laço agora, assim, de semana. Todo mundo fazendo laço. Dourado. A Jac não sabe. A Jac vai ter que aprender a fazer um laço. A Jac foi o maior tal que vai acontecer. Dourado. Dourado. Roxo. Preto. Verde. E olha essa aqui, escrito I Love You. Linda demais. Tem mais uma escritura lá. É, a rosinha. Tem a rosinha também, gente. I Love You. Aí tem verde, laranja. E aqui, basicamente, é repetido, ó. Peguei bastante fita masculina, tipo cor masculina, pra fazer masculino e pra fazer infantil. Jesus, quantas quantas tem, Manu? Jesus, tem. Pode. E aqui é o festival da Dourado e da Laranja. Manu vai contar ligeiramente pra gente ver quantas que eu comprei. Doze. É, algo... E daí, gente, né? Esse valor, então, deu... Na verdade, eu pensei, deu 700, eles me tornaram 180. Deu 540, 550, mais ou menos, esse pedido. Vamos ver quantos rolos de fita vieram. Chuta quantos? 50? 48. 48, gente. Pensa só, 48 reais, mais as almofadas, mais o kit almofada com caneca, mais as caixas envelope, os adesivos e os papel cartão pra escrever frase, 500 e poucos reais. Gente, lá é muito barato. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link aí, o contato do representante na descrição pra vocês chamarem ele, conversarem, gerarem as dúvidas. Mas eles enviam pra todo o Brasil, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, chega em dois, três dias. E pra fora, eu acho que demora uma semana, tá, gente? Então, é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Espero que vocês entrem em contato com eles e gostem bastante. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.